madeirinha de deck para mim fazer o portãozinho ali, mas é isso aí, tá tomando forma, aí a Ana tá vindo, os milho, né Fiona? Aí tá a Lupita, depois de muito tempo ela chegou também, a princesa tá se ajeitando para mamar ali, mas não tá dando jeito. Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, hoje nós vamos ter duas lindas do nosso dia-a-dia aí na Fiarada. Hoje nós temos que prender a princesa, né? Vamos ter que colocar a tabuleta nela, porque ela já tá meio agraudinha, e daí o inverno, né? E daí tá decaindo muita a mocha, daí tá dando leite para ela e estamos tratando, e a bicha velha tá ficando cada vez mais magra. Então vamos apartar ela, já tá na hora de nós colocar essa tabuleta, eu acho que ela já tá com uns sete meses, imagino? Sete meses pra frente, né? Tem que puxar lá as datas e ver quando é que nasceu a princesa. E também mostrar que nós estávamos em construção aqui, né? Estamos ainda em construção, estamos em fase de acabamento, mas nós estávamos com tábua, deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor. Olha, a nossa mangueira tava com tábua, bem aqui onde tá as crianças. Daí a gente tava em construção ainda, o gado não podia chegar muito pra cá, e nós também já tava dificultoso. Fizemos esse portãozinho aí, essa é a nossa pelê também do dia aí, fazendo esse portãozinho pra poder trazer a bicharada pra cá, pra nós botar a tabuleta nela, né? Nos acompanha aí que hoje o dia vai ser bem corrido, né? Tamo aí na peleia pra fazer esse portãozinho aí, pra poder trazer o gado aqui pra dentro, né? É o que tá faltando pro gado, só não sair lá pra fora. Daí eu ganhei essas dobradiças aqui, ó, de um amigo meu. É dobradiça de carro, essa aqui até dá forte. Eu coloquei aqui, só que eu não botei muita ferro. Ah, eu achei que ela vai, não vai firmar muito bem. Firmar, firma, mas o meu medo é as crianças. A Amélia tem barra de ficar se pendurando nas portas aí, portão. Se ela chegar a se pendurar nesse portãozinho aqui, com certeza essa dobradiça vai ceder, né? Daí resolvi colocar essa outra aqui, ó. Essa aqui já é bem mais firme, só que eu vou tirar essas aqui, essas duas fora. Vou deixar só as de cima aqui. Daí tô ali, trouxe uma, fui buscar uma madeira aí, uma madeirinha de deck, pra mim fazer o portãozinho ali. Já trouxe a serra esquadril aí, pra mim fazer os cortes que vai ser necessário. Eu acho que vai ser rapidinho, vou fazer o parafusadinho, bem rapidinho aqui. Não vou colocar o batente já, primeiro eu vou fazer o portão, pra depois eu ver o que eu faço. E vamos ajeitar pra fazer isso aí de uma vez, pra nós trazer a terneira e pra nós colocar a tabuleta. Tô inventando moda. Coloquei as madeiras aqui, as travessas, vou fazer o portão no lugar. Eu vejo fazer lá no chão, né? E vim fixar aqui, não, mas eu vou fazer assim, diferente. Deixar bem retinho, pra mim ver se não vai ficar nada errado. Daí aqui eu também mudei, eu ia jogar as madeiras tudo pra cima, pra frente aqui, né? Eu deixo ela no meio, boto outra ripa aqui e escondo, acho que vai ficar mais bonito. Só que eu tô ruim de parafuso, vou tentar com os fendas aqui pra ver se eu vou conseguir furar. Furar primeiro com o Philips, depois eu furo com o fenda. Um parafuso inojento esses fendas, né, mano? Tem que gastar, não fica só incomodando ali. E aí 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 Estamos aí na peleia da construção desse portão. Eu até comentei, né, que eu queria deixar escondido no meio aqui. Mas daí fiz o quadrinho, fui abrir aqui, ela ficou menor. E essa tábua aqui já pegava na parede e ficava assim, ó, o portão. O portão não abria 100%. Daí ia estrovar pra mim ir pra lá, né, pro galpão. Eu quero que ele fique encostado assim, ó. Se tiver que deixar ele aberto, né, que ele fique encostadinho. Daí fica melhor. Mas agora o quadrinho tá feito. Já cortei as outras três ripinhas aqui. Que vai no meio ali, só tem que dividir. Daí terminar de arrumar ali. Mas é isso aí. Tá tomando forma. Portãozinho ali. Daí logo já dá pra trazer os bichos aqui pra dentro pra nós fazer as peleias que tem que fazer. Daí já não tem perigo de eles entrarem pra dentro e ir lá pras árvores, né, comer as árvores de fruta lá. Não pode vir um choque aberto, alguma coisa aberta, que eles querem ir lá pra fora. Charada, véia, não tem sossego, né. Daí dá dó, porque a gente planta bastante coisa ali. Folhagem, coisa assim. Daí, lá o que eles eles vão fazendo um alimpo. Daí, lá o que eles vão fazer. A gente tem que cortar os parafusos, né. Os parafusos são muito grandes, né. Uhum. Daí é ruim pra fazer o buraco. Mas vai. A gente dividiu, né. Trinta e nove centímetros aqui, né. Quarenta, né. Trinta e nove. Daí a gente... Quarenta e nove? Quarenta e nove, né. Daí a gente dividiu, descontou as tábuas, né. Deu menos trinta, né. Daí sobrou dezenove. Daí a gente pegou dezenove. E dividiu por quatro o buraquinho, né. Deu quatro e setenta e cinco, foi isso, né. Uhum. Deu quatro e setenta e cinco, foi isso, né. Deu quatro e setenta e cinco, foi isso, né. Não, mas vai dar certo, né. Fazer um reforço no portãozinho, só pra firmar melhor, né. Não, não, ficou tudo. Ficou certinho. Uhum. Daí agora, parafusando daqui pra lá? De lá pra cá, né. De lá pra cá também? Tudo? Não, só de cá pra... Não, de lá pra cá também. Não, só de cá. Não, só de cá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri tá 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 e ali vai o homizinho da bicicletinha e é o cavalo de duas rodas tá 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 chegando a nossa amor até nem tiremos mais leite dela tá finalmente já né tem um pouco leite daí a outra também já tá bem fortinha já tá na hora de nós fazer o apartado ela da moço e lá tá vindo a princesa ou traz a Lupita também vamos princesinha pode princesa Ana Amélia que apelidou ela de princesa essa Amélia é uma parada e tem a Lupita lá também tá lá na lavoura né filha tá vindo uma hora ela chega tá aí vamos fechar o portão daí tocamos ela para cá filha daí vamos colocar lá no na estrevaria ali estrevaria não no no brete não porque é isso toca ela para cá devagar pode ir ela não dá coisa ela é mansinho toca ela para cá não é princesa agora fecha aí não é agora vamos fazer ela entrar lá não precisa vamos 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 eu vou deixar a Berta ali não não aberta aqui assim ó é só que ela lá e você fica aí Fih para não deixar ela empurrar o portão faz tempo que eles não entra aqui daí tá meio ressabiado né tá meio ressabiado né vamos princesa a princesa vamos 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 isto é é isso aí que deixa eu tá meio escuro ali vamos deixar a mocha vamos deixar a mocha comer daí eu tiro a mocha e daí eu faço a manobrinha ali para prender ela para mim poder ficar mais fácil para colocar essa tabuleira aí tá a Lupita depois de muito tempo ela chegou também a Lupita ela também tá preenha acho mas ela tá de dois meses dois para três dois meses e meio acho que é que ela foi inseminável ela é novilha ainda não não criou a primeira vez vai ser Deus quiser vai dar tudo certo e essa é a novilha que eu comprei de um uma amiga ela não é de corda quando eu comprei ela nunca viu uma corda na vida ela viu uma corda quando eu fui buscar ela mas ela é super mas e também acostumada já aqui com o ambiente né só que a única diferença que os outros encosta a mão ainda né e ela não encosta mas quando eu encosto ela se assusta mas com o tempo ela se acomoda e se acalma com a nossa eu espero que deu uma vaca uma vaca boa de leite né tomara né a lá a lá a tua cachorra eu falei para a tua mãe que é ela que tá comendo aquelas folhas lá e arrancando daquela folhagem colorida lá e ela foi ali arrancou umas folhagem do xaxinho uns gaios e cachorro novo é cachorro novo né arte para todo lado né não 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 ai e a mocha comeu tudo já quase tá meio do colchão vamos lá para trás que eu vou tirar a mocha então só para ela não daí nós fechamos a mangueira aqui vamos é isso aí vou puxar o portão aqui prender o pescoço dela ali para nós poder colocar a coleta com mais facilidade né o minuto o ano vem aqui em calça do joelho assim vai bem aqui para mim Essa é a Tableta que nós usa Que a gente já usou pra prender Pra apartar O Ferdinando também Mais um outro touro lá Uma vez quando criou Essas pontinhas aqui a gente deixa pra cima Quando ela vai mamar na vaca Essa aqui cutuca na vaca E a vaca não deixa Aqui é só torcer e mungatar no nariz dela Segura Tá feito o serviço Não solta É assim o tipo de fica Espero que ela não perda Né princesa Vamos Segura aí O que você está fazendo aí? Né princesa Oh, isso é normal, né? Isso é normal. Ui, é de brinco. Aham. Agora vamos soltar ela aqui, pra ver se ela, de enquanto acho que ela não vai dar bola em querer mamar, né? Ah, vai ser amanhã cedo, a gente vai ver errado de fome. Vou ficar berrando. Agora de tarde acho que ela já mamou. Não de tarde agora, ela mamou ainda. Não, mas nós prendemos a mocha, ela já foi pra cima da bocha pra querer mamar. Ó, a princesa tá se ajeitando pra mamar ali, mas não tá dando jeito. É isso aí que nós queria. Deu o ciclo dela de mamar, isso aí é pra todo mundo, é que nem criança pequena. Mama até um certo tempo, depois tem que tirar da teta, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, com esses dois nossos serviços aí. Dois serviços num dia. Fizemos um portãozinho, né? O portãozinho pra nós ficou louco de bom. Só falta comprar uma travinha pra colocar nele, um batente. Mas já serviu hoje pra nós apartar o gado ali, colocar a tabuleta na princesa. E agora é só nós fazer o acompanhamento dela aí, né? Se vai dar tudo certo, se ela não vai conseguir mamar. E não deixe de se inscrever aí, deixar o like pra nós, é muito importante. Compartilhar. Compartilhar, se inscrever lá no Instagram também, né? Que a gente até acabou não comentando mais, né? É, arroba a família que eles vão lá seguir nós. Isso. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu galera, até mais! Tchau! Tchau!